Quando o Márcio me mandou as primeiras imagens, eu até achei que podia ser uma coisa de ET, sabe? Uns sinais, alguma coisa. Eu cheguei na filmagem, vi pra ilha de edição direto, como de costume, que eu gosto de ver como o material ficou. Não dava tempo do cara fazer nenhum tipo de Photoshop, nem armação. E aí eu tô olhando... Ah, quando eu vi a imagem, eu pensei que... era sério. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu peguei, eu fiz um print disso aqui, mandei direto pro grupo. O que que é isso? Provavelmente tá se sentindo sozinho, mas... Essa cena em especial foi gravada no cemitério em Porto Alegre. Aqui mesmo. Um cemitério bem antigo até. E faz parte de um curta que nós estamos produzindo pro nosso canal de terror que a gente tem no YouTube. Quando eu tô pesquisando símbolos, coisas até satânicas, coisas mais profundas, a minha mulher olhou aquele desenho, aquele símbolo, batata. Ela já sabia o que que era. Aquilo era um ponto riscado de Exu. Quando o Sandro me falou desse negócio aqui, desse risco... Na hora eu arrepiei, assim... Eu não acredito muito nessas coisas, mas nessa vez me arrepiou, assim, sabe? Deu um negócio estranho. Não é uma questão de acreditar, não. Elas simplesmente existem. A concepção de Exu quer dizer o mais próximo do ser humano, tá? Exu são divindades, são pessoas que já morreram e que se aproximam mais do ser humano. Segundo os princípios religiosos, isso não tem nada... Isso são simplesmente coisas da mente. Não funciona nada. O único símbolo que nós da igreja temos é a cruz. Nós gravamos lá, eu acho que foi numa quinta, numa sexta-feira. Foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira. E aí, domingo, eu fui fazer a palmetria, que palmetria é uma limpeza. Eu fiz isso numa escola holística, né? Que eu costumo fazer. O médium me disse que... Me perguntou, na verdade, se eu tinha ido a um sinicério. E eu respondi que sim. Com certeza, se eu gravasse nesse local, eu ia sentir bastante coisa, mas graças a Deus não foi a minha cena lá. E aí, então, ela me disse que... E ela me perguntou se a gente tinha respeitado o Exu do cemitério. E eu disse, como é que ela sabia? Vários Exus, várias entidades, a moradia delas é no cemitério. Por isso, sim, deveriam sim ter pedido. Como vocês pediram licença aos seres humanos, deveriam sim pedir licença ao mundo espiritual. Porque lá é a residência de Exu. Pedir permissão, eu sempre peço. Eu sou produtor. Cara, há mais de 30 anos faço produção. Sei que... Pra tu filmar num cemitério, tu tem que pedir permissão. Tem permissão pro dono do cemitério, pra prefeitura, pro papa, pro bispo. Quem for. Mas agora, desde quando, tem que pedir permissão pra espírito? Além de não pedir licença, vocês terem invadido o local consagrado a eles, eles podem ter se sentido ofendidos de vocês estarem pisando, estarem pulando, entendeu? No local sagrado deles. Esse papo de pisar em túmulo, eu não pisei, gente. Que vem com esse... Com esse histórico. Agora, se a outra produtora saiu de lá com o encosto, o problema é dela. Ela que vai fazer o descarrego dela. Eu me diverti muito lá, até brincar de pega-pega com o menino. Outro menino lá, eu não vi. Não vi mesmo. Ele tava correndo lá, brincando. É criança, né? Sim, criança tem muito mais facilidade por serem anjos, por serem puro, por ter toda a pureza de uma criança. Então, criança sempre vê. Criança vê as entidades tanto do bem quanto do mal. Filho, filho, isto é bobagem, bobagem. Uma criança, o que é que uma criança tem? A mente limpa, limpa, olha coisas, imagina tudo. Isso é coisa de criança, na sua imaginação. Começa a ver coisas que não existem. Enfim, o Exu, ele dá qualquer ponto riscado no vídeo, né? Vocês sabem o que é ponto riscado? Para mim, é assim, um ponto de Exu. Isto sim é uma confirmação de que Exu e as almas mandam no cemitério. Exu e Pombagira cuidam do cemitério. E não tava legal, cara. Sair, aquele dia foi bem pesado mesmo. E depois aconteceu um monte de coisa estranha. Então, vocês falaram desse lance do Exu aí. E, cara, eu não tô afim, não respeito e tal, mas eu não quero fazer parte disso. Mas eu acredito em energia boa e eu tô com uma energia boa. Eu tô sentindo essa energia boa. Entendeu? E se é pra falar de coisa, só tô com pouco trabalho. A única coisa que tem que ser feita é rezar. Cristo é esperança. Cristo é verdadeiro. A palavra de Cristo. Aqui está verdadeiro. Essas coisas de despacho, de chamar pai de santo, de fazer macumba, de botar coisas. Isso é mentira. Não existe isso. Parem com essas bobagens. Aqui que tá verdadeira. Agora eu já sei. A próxima vez que a gente for gravar cemitério, terreiro, igreja, eu vou pedir permissão. Vou rezar, vou me dizer, eu vou pedir permissão. Não quero que isso aconteça de novo. Eu quero ter views nesse canal. Eu quero ter inscrição. Eu quero que tranque o nosso trabalho. É bom os leigos assistirem. Para eles também comprovarem de que Exu existe. Pombagira existe sim. Entidades de luz existem sim. Eu vi, assisti e fiquei perplexo com o que eu vi. É Exu sim. Se for preciso levar um marafo nas esquinas, meia dúzia de charuto. Charuto não. Milho. Milho é mais barato. Milho ou pipoca, o que for gente. Escreve aí, deixa um comentário. Faça qualquer coisa, diz o que for preciso. Não existe isso. Isso é pura besteira. Não existe isso. É besteira. É besteira, filho. Tu quer que... Filho, já falei várias vezes pra ti. Já falei. Não! Não existe isso. 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 Não existe isso.